O que é o pintor? A vida, meu amigo, é feita de superações e conquistas. Não abaixe a cabeça em uma derrota. Saiba ser humilde e se desculpar nas horas certas. Saiba agradecer a todos aqueles que te ajudaram a chegar aonde você está agora. Olhe ao seu redor. Acorde para a vida! Calma, isso não é uma daquelas troncas de incentivo. A responsabilidade e o planejamento. Isso é um chamado ao despertar. Um grito despertado para te fazer perceber a oportunidade única que tem nas mãos. Você está vivo! Então não levanta da sua cama como se fosse só mais um dia. Não deixe que a doce esperança de uma manhã melhor te impeça de aproveitar o dia de hoje. Você tem nas mãos o poder das escolhas. A cada segundo você tem uma escolha. A cada segundo você molda o seu destino. A vida nos ensina sempre que há sempre um caminho para ir adiante. Portanto, quando alguém tentar ou pensar fazer você desistir de seus objetivos, levante a cabeça e siga em frente, porque por mais que você esteja pensando em desistir, haverá sempre alguém querendo te levantar para a vida novamente. Se você não acredita em si mesmo, por que alguém vai acreditar em você? Deixa eu me perguntar. Você está acreditando em si mesmo o suficiente? Assuma 100% de responsabilidade. Isso lhe dará o poder de mudar. Ouça isso de novo. Preste atenção. Você é responsável por se tornar feliz. Nunca se contente. O progresso é igual a felicidade. Você tem que acreditar no seu processo. Se você não ama o processo, provavelmente nunca conseguirá as grandes vitórias em sua vida. Você tem que amar. Se é importante o suficiente para você, você vai fechar todas as distrações. Feche a porta. Desligue seu telefone. Desligue a rede social. Pessoas bem-sucedidas. São pessoas focalizadas. São pessoas focalizadas. Falta direção? Então, esse é o problema. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos temos 24 horas. Como gasta esse tempo vai determinar onde você acaba na vida. Como você passa as suas 24 horas, determinará se você vive com orgulho ou se lamentando. 24 horas para determinar se você vive ou sobrevive. Agora é hora de focar. Coloquear as coisas que você não precisa. Prepare-se para sofrer agora. Para que você possa aproveitar mais tarde. Diga-se mesmo. Eu acredito que tudo vai funcionar. Não aceito o segundo lugar. Eu sei que vai funcionar. Eu sei que vai funcionar. Eu acredito nisso. Eu não posso dar menos. Eu tenho que empurrar os limites. Eu sigo o meu propósito. Eu acredito que tudo vai funcionar. Eu acredito em mim.